Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Fortalecer o empreendedorismo feminino. No mês de março, os debates estão focados na valorização da mulher. Passam pelo fim do feminicídio e de qualquer tipo de violência e pelo protagonismo em todos os setores, principalmente no setor privado. No início de março, o Sebrae fez um evento que, entre outras coisas, debateu propostas para fortalecer o ambiente de negócios para as mulheres. E para falar sobre este e vários outros assuntos, nós convidamos a diretora superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha. Rose, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o espaço, Renan. Um debate extremamente importante e ainda pouco falado, né? Sobre a mulher no empreendedorismo, a mulher neste ambiente que ainda é tão masculino, né? É, e a gente veio abrir o mês de março bem focado, querendo que a nossa sociedade enfrente esse tema e discuta junto com a gente. Então, nós lançamos desde o ano passado esse evento, que seria no dia 1º de março desse ano. E já no ano passado, iniciamos uma pesquisa para conhecer a realidade da mulher empreendedora aqui no Distrito Federal. Então, fizemos uma pesquisa qualitativa com grandes empreendedoras e depois desdobramos ela em todas as regiões administrativas. Conversando com essas empreendedoras, sabendo por que ela decidiu empreender, quais são as dificuldades que ela enfrenta para empreender, que ela enfrentou para abrir essa empresa. E foi para a gente uma satisfação receber, vimos ali muitos dados novos, vimos que tem muitas coisas já conhecidas, que a nossa realidade parece que é uma de outras regiões do Brasil. E de posse desses dados, nós fizemos esse grande debate, trazendo poder legislativo, executivo, judiciário, muitas empreendedoras, pequenas, grandes empreendedoras, apontando quais deveriam ser os caminhos para resolver esses problemas. Conhecidos os problemas a partir das pesquisas, então essas pessoas começaram a indicar por onde a gente deveria ir para poder resolver esse problema. Se é pelo projeto de lei, se é alguma medida de política pública do governo que tem que ser tomada, seja o governo local, seja o governo federal. E foi um grande debate e saímos com propostas bem animadoras. É fundamental fazer esse mapeamento, ter essa lente mais focada, e sobretudo, como você falou, nas regiões administrativas, porque a gente sabe que o Distrito Federal tem várias realidades. Então, não adianta você colocar uma realidade para uma mulher que tem empreendimento no Lago Sul, no Plano Piloto, e uma mulher que tem um empreendimento em Santa Maria, no Recanto das Emas. Então, são realidades diferentes. Então, é fundamental você fazer esse diagnóstico, que o governo, infelizmente, não faz, mas que bom que o Sebrae fez. Agora, a minha pergunta é, o que mais te chamou a atenção, ou se não um ponto, quais os pontos que chamaram a atenção nessa pesquisa? Bom, as realidades, como você disse, muito diferentes. Essa pesquisa, primeiramente, ela tem uma função super importante, que é o nosso dever de casa do Sebrae, ver se o nosso planejamento do ano para o empreendedorismo feminino está no foco certo, está no rumo certo, se nossas capacitações são aquelas que as nossas empreendedoras precisam, e conhecer todas essas realidades e dar encaminhamento. Mas é muito interessante quando você pega num determinado bairro, numa determinada região, que tem vários estabelecimentos, e a mulher fecha às 6 horas da tarde. O estabelecimento que é dirigido por um homem pode fechar às 7, 7 e meia da noite. Então, porque ela não se sente segura de estar com o seu estabelecimento aberto, porque já teve assalto, então, acaba que a mulher fica mais vulnerável, né? Então, isso tudo foi encaminhado, a Secretaria de Segurança também veio para o debate, e aí a gente tem agora um mapeamento um pouco mais claro, e vamos dar essas tratativas e encaminhamentos. Sim, não tem como a gente fugir da questão do gênero, né? Não, não tem. Principalmente, em todos os aspectos, e sobretudo no que a gente está falando aqui nessa questão de abrir o próprio comércio, né? De tentar ter algo próprio, não tem como você fazer esse recorte sem você pensar no gênero, né? Pois é, e isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, e tem trabalhado muito com a educação. Na nossa pesquisa, nossa pesquisa mostrou que 0,64% das mulheres, ou seja, menos de 1%, ela empreendeu motivada pela escola, pelos professores, inspirada pela escola. Sim. E hoje nós temos um trabalho muito grande na educação empreendedora. Trabalhando com essa menina, trabalhando com esse menino, trabalhando o gênero, mostrando a importância, primeiro, do respeito, a importância de conhecer a realidade de cada um e respeitar, e a importância que tem do empreendedorismo. Empreendedorismo é libertador. É verdade. Empreendedorismo pode dar a essa mulher a chave da sua liberdade, né? Porque com a autonomia financeira, ela pode traçar melhor os caminhos e o rumo da vida dela. Pesquisas nos mostram que 80% das mulheres pesquisadas falaram que elas já sofreram algum tipo de violência. Seja ela psíquica, seja ela física, patrimonial. E 52% dessas mulheres dependem financeiramente do seu algoce. Ou seja, talvez seja essa uma das dificuldades e um dos motivos que ela se mantém presa a esse algoce. Então, a gente vê que, através da educação, através desse grande trabalho que a gente vem fazendo, SEBRAE, junto com a Secretaria de Educação, junto com o governo do Distrito Federal e as empreendedoras, a gente pode ter um futuro bem próximo, diferente. Exatamente. E quando a gente fala no mês da mulher, a gente não tem como deixar de falar da violência, né? E, sobretudo, das saídas dessa violência, que é exatamente isso que você está falando. E ainda existe um julgamento muito grande, né, Rose? E isso que você está falando, quer dizer, 50% ou mais de 50% dessas mulheres dependem desse homem violento, né? Desse homem que pratica algum tipo de violência e, quando a gente fala de violência, o leque é imenso, né? Violência física, violência psicológica, violência patrimonial. E, muitas vezes, a sociedade se pergunta por que essa mulher ainda se mantém nesse relacionamento abusivo, nesse relacionamento tóxico, enfim, os nomes são vários. E, muitas vezes, está aí a resposta, né? São várias as respostas, mas também está aí. Então, cabe esse grande debate que o Sebrae fez, a importância desse debate, e não cabe à sociedade julgar, mas sim encontrar saídas, encontrar soluções, porque ninguém quer ficar num relacionamento abusivo, ninguém quer ficar num relacionamento que faz com que a mulher se destrua, né? Mine a mulher. Ninguém quer ficar nesse relacionamento. Então, se ela está, algum motivo tem para que ela esteja ali. Verdade. E a gente não traz o empreendedorismo como uma receita de bolo para falar que, através do empreendedorismo, essa mulher se livra da violência. Não, a gente mostra que é um dos caminhos. Inclusive, nesse grande encontro, nós trouxemos a Ana Hickman, né? Interessante, que acabou de passar, né? E se expôs de uma forma muito libertadora, no sentido de mostrar para outras mulheres também, né? Que passam pela mesma coisa e que há saídas, né? Não, e uma mulher branca, de sucesso, financeiramente bem resolvida, e que mostrou de forma muito clara que foi vítima de violência por muitos anos. Sim. Então, a violência está em todos os ambientes, essa violência contra a mulher. E o empreendedorismo, a gente mostra como um dos caminhos possíveis para ela se livrar dessa violência. Perfeito. Agora, a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco e a gente te espera. Estamos de volta com o Banjo Entrevista. A nossa convidada de hoje é a Rose Rainha, que é diretora superintendente do SEBRAE no DF. Rose, a gente pode dizer que o empreendedorismo feminino, ele vem crescendo? Vem, vem crescendo. Os números vêm aumentando de mulheres donas do seu próprio negócio. A gente tem muitas empresas que as mulheres fazem parte da sociedade, mas hoje, donas do seu próprio negócio, vem aumentando. O SEBRAE, no ano passado, ele atendeu 153 mil mulheres, né? Com algum tipo de solução, seja com capacitação ou com algum tipo de atendimento na empresa. E a gente fica muito feliz com esse número. Agora, é muito importante a mulher que ela queira entrar nesse universo do empreendedorismo. É muito importante ela ter um planejamento no sentido, assim, o que eu vou abrir, se essa empresa tem uma demanda. Enfim, esse planejamento todo. Isso é fundamental para que futuramente ela não tenha que fechar uma empresa, enfim, ou que mudar de ramo. Ou seja, esse planejamento é fundamental? É fundamental para a mulher e para o homem. E o SEBRAE tem condições de apoiar essa empreendedora, essa empreendedora, nessa decisão dela, ajudar a mapear, fazer um plano de negócio, conhecer o ambiente de negócio que ela quer implantar. Então, é fundamental. A gente faz as capacitações também. Então, tanto para o homem quanto para a mulher é muito importante. É importante também lembrar que a mulher pode empreender em qualquer tipo de negócio. Esse é um grande desafio. Porque também tem o estereótipo, né? Que a mulher, ela tem que cuidar de beleza, ela tem que cuidar de moda. E não, hoje a gente vê o grande número de mulheres engenheiras, mulheres trabalhando em campos de obras, em canteiros de obra, comandando isso. E é isso que a gente, que nos motiva a continuar, a acreditar que essas mulheres capacitadas, realmente, você tem que ter dedicação, tem que estudar, é mais puxado, você divide o tempo com os seus filhos, divide o tempo com o marido, precisa do suporte da família, né? E, mas essa mulher, hoje, a gente vê ela em lugares que, há pouco tempo atrás, eram predominantemente masculinos. Interessante você abordar isso, Rose, porque realmente existe uma cultura, né? Que a mulher, que ela quer abrir um negócio, então ela vai fazer um curso de manicure, um curso de cabeleira, em geral, né? Fazer um curso de manicure, um curso de cabeleira, daqui a pouco ela está abrindo um salão. Então, são profissões extremamente importantes, tem um mercado, né? O que a gente agradece que tem. Agradece demais, eu mesmo estou aqui com a minha unha feia. Agradece demais, mas eu não sei se seria essa palavra, mas tem um pouco valor agregado, não sei se seria isso. Então, a minha pergunta para você é, existe uma barreira cultural aí, que precisa ser rompida, nesse sentido do que você está falando, de que é um mercado extremamente importante, com certeza tem que existir, mas existe aí uma barreira de que a gente precisa romper, de que essas mulheres, elas também podem e devem sonhar com algo maior? Existe. E nós precisamos fazer essas meninas acreditarem que elas podem ser o que elas quiserem, né? Nós, pais, mães, tios, precisamos falar para essas crianças, para esses adolescentes, que elas podem ser o que quiser. Porque a gente ainda ouve falar que matemática é coisa de menino. Exato, né? É coisa de menino. E humanas... Humanas é coisa de menina. É lindo que as meninas estejam em humanos, os meninos sejam ótimos em matemática, mas isso não é uma verdade, né? As meninas também são boas, isso em matemática. Isso nos gera um outro problema. O que a gente identifica? Que as mulheres terceirizam muito, as donas de empresa, terceirizam muito a questão financeira da sua empresa. Porque, ao longo da história, faz essa mulher acreditar que ela não é boa nas contas, que ela não é capaz de... Que ela é muito melhor no atendimento ao público, que ela é boa também, que o homem é bom também. E acaba que disso decorre violência patrimonial. Aí, desculpa, eu vou te interromper, eu vou trazer de novo o exemplo da Ana Ríkama, que você trouxe e que ela muito bem colocou, corajosamente colocou, né? Colocou a público isso, que ela levou um golpe do marido, que era o parceiro de vida dela de tantos anos. Porque ela fazia, né? Acontecer as coisas, enquanto que ele cuidava do patrimônio dela. Exatamente. E isso acontece com muita frequência. Nós, nesse grande debate, nós tivemos empresários importantes do Distrito Federal, que também tiveram coragem de abrir sua história à mesa e falar que também foram vítimas desse preconceito, desse tabu que é colocado para a mulher. Pois é, e assim, existem vários cursos, né? Assim, como você falou, talvez dê um trabalho maior, né? O estudo maior. É claro que o peso para a mulher é maior, sobretudo para a mulher que tem filho, sobretudo para a mulher que cuida da casa, porque aí tem a questão do cuidador também, que você falou da questão, né? De humanas, porque o peso para a mulher é maior, por exemplo, estou fazendo um parêntese aqui. Geralmente, se tem um pai ou uma mãe que precisa de cuidado, é a mulher quem vai cuidar, né? Porque esse papel cuidador, geralmente, é para a mulher. Enfim, então, a mulher tem que cuidar da casa, tem a dupla jornada. Então, é um peso maior se você for cuidar, querer cuidar das suas finanças, mas é algo que o Sebrae, certamente, ele oferece, né? Esses cursos e que vale a pena, né? Você cuidar do que é seu, né? É isso mesmo. A gente tem todas essas capacitações para esses homens e mulheres, né? E essa mulher, o importante a gente colocar, que isso não quer dizer que ela vai ter que sentar e fazer as contas da sua empresa, não. Ela precisa entender, ela precisa saber ler esse balancete que o contador traz, ver se aquilo ali realmente condiz com a realidade. É verdade. Então, e não é só a empreendedora, o empreendedor e a empreendedora, né? Mas como nós estamos falando de mulher e das dificuldades, que essa é uma das dificuldades que aparece bem gritante para a mulher empreendedora. Sim, com certeza. E aí, eu queria falar um pouco mais sobre esse evento que teve, o evento Movimente. É, esse das mulheres foi o Movimente. Foi a primeira vez que teve esse evento, né? Foi. Nós lançamos em março do ano passado, em um grande encontro com mulheres, com várias instituições. E ao longo do ano, trabalhamos, idealizamos como seria o encontro e foi realizado agora dia 29 de fevereiro e 1º de março. De março, né? E aí, por meio dele, como a gente já falou, o SEBRAE conseguiu identificar alguns obstáculos, algumas dificuldades. E por meio dessa identificação, juntamente com o governo, juntamente com parlamentares, né? Com o próprio GDF, é possível aí a gente tentar abrir mais as portas para que as mulheres possam empreender com mais segurança e com mais capacitação, né? É, com mais força, né? É esse o nosso objetivo. É esse o nosso objetivo, que agora é um resultado que agora a gente pode ter políticas públicas efetivas que realmente atendam a essa mulher empreendedora, que mude esse cenário, que melhore esse ambiente de negócio para a mulher no Distrito Federal. Então, o documento foi finalizado, nós estamos na fase de impressão, será entregue ao governador, será entregue aos tribunais, aos nossos parlamentares. E a gente acredita, sim, que no evento do ano que vem, ao longo desse ano, a gente já vai ter alguns encaminhamentos importantes de mudança desse cenário no Distrito Federal. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Banjo Entrevista. A nossa convidada de hoje é a Rose Rainha, que é diretora superintendente do SEBRAE no DF. Rose, o SEBRAE, ele tem um leque muito imenso, assim, né? De possibilidades onde não só as mulheres, claro que a gente está falando aqui das mulheres, mas os brasilienses, né? Mesmo, eles podem participar, eles podem, enfim, se envolver. Queria que você falasse primeiramente um pouco sobre essa educação empreendedora que o SEBRAE ofereceu, ofertou para os alunos da rede pública. É um tema que a todos nos enche o coração de alegria. O ano passado, nós conseguimos atingir 460 mil alunos com a educação empreendedora. Então, é uma grande parceria que nós temos com a Secretaria de Educação e que a secretária Elvia é uma parceira grande. É uma diretriz do SEBRAE Nacional, o presidente Desce, a diretora Margareth, o diretor Bruno tem imenso empolgação e entusiasmo com essa pauta que está no Brasil todo. Mas a gente tem o Distrito Federal destacando entre todos os estados do Brasil, como a unidade da federação que tem o maior trabalho com a educação empreendedora. Então, esses alunos foram atingidos com pelo menos 4 horas de educação empreendedora. Até os alunos que nós temos hoje algumas turmas que, no horário contrário da aula, esse aluno se inscreve para o curso de educação empreendedora, volta para a escola no outro período e, ao longo de um ano, faz todas essas matérias. E, ao final do terceiro ano, ele sai com o seu diploma normal e o diploma ou de administração, técnico em administração ou técnico em marketing. Então, é um trabalho muito... você precisa ouvir esses alunos contando a mudança da realidade deles. Nós fazemos feiras onde eles têm a oportunidade de apresentar a empresa deles, né? Então, é sensacional, Renata. Você precisa ir numa próxima feira. Não, a gente vai fazer uma reportagem. Muito legal. Porque, assim, você já planta ali uma semente, sobretudo em Brasília, que ainda existe a cultura do serviço público, né? De ter que passar em algum concurso público, que é muito, às vezes, eu diria até, muito ruim para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa não tem ali... Não tem... Vocação. A vocação para aquilo. Não tem a vocação. Aí vai ser infeliz para o resto da vida. Exatamente. Passa horas estudando por uma coisa que não quer fazer, mas a família insiste, não tem a mínima vocação. E aí abre um universo, né? Para os alunos e para as pessoas. É isso que a gente quer. Colocar na pauta desse aluno que o empreendedorismo é também um caminho que ele pode seguir. Sim. Então, a gente vê esses alunos fazendo lá, negociando com as suas empresas, vendendo seus produtos. É muito interessante. Nós tivemos algumas startups o ano passado, que fizeram um trabalho também excelente. E as soluções que eles apresentam... Eu acredito. Para a sua comunidade local. Veio solução em educação, solução em saúde, interessantíssimo, meio ambiente. Então, a gente precisa realmente trazer, dar asas para esses meninos. Acredito. Passou pela pós-graduação em educação empreendedora 537 professores, que foi bancado totalmente pelo SEBRAE, continuando nesse acreditar que é dessa forma que nós vamos fazer ter um empreendedor diferente, empreendedorismo muito melhor no futuro, que passaram por essa educação empreendedora com a gente. Que bacana. Então, os depoimentos são muito interessantes. E quem estiver vendo a gente aí, ouvindo, vendo e quiser buscar alguma coisa pelo SEBRAE, ah, isso que eu quero, eu quero fazer um curso, eu quero ser empreendedor, como é que faz para buscar o SEBRAE? Bom, o SEBRAE está à sua disposição desde quando você pensou no negócio, pensa no SEBRAE. Então, nós podemos te ajudar desde pensar o nome do seu negócio ou mesmo decidir em o que empreender. Nós temos o DF em números que mostra, o DF, o Distrito Federal todinho, qual a cidade que tem vocação para um determinado tipo de empreendedorismo, quantas empresas abriram aquele negócio naquela outra cidade e fecharam, ou quantas estão vivas. E aí, ajuda essa pessoa na tomada de decisão do que abrir, de qual melhor negócio montar. E depois, se você está com a sua empresa aberta, nós podemos ter com você o acompanhamento dessa empresa. Nós temos muitos consultores em diversas áreas, em muitas especialidades, para te ajudar a melhorar essa sua empresa. Que legal, os canais estão aí, que é o 0800-570-0800, está aí na sua tela, tem também o df.sebrae.com.br. Então, é isso. É o universo... Nossas redes sociais... É um universo aí à parte a ser descoberto, para quem ainda não conhece, muita gente já conhece, mas para quem não conhece, não sabe o que fazer. Infelizmente, a gente ainda está em um pós-pandemia, muita gente desempregado e é, com certeza, um caminho muito importante para ser seguido aí. E esse pós-pandemia também nos mostrou que muitas pessoas empreenderam, não estavam preparadas para empreender, empreenderam, deram certo, mas às vezes precisa estruturar melhor seu negócio para continuar crescendo. E aí, o Sebrae está à sua disposição. Muitíssimo obrigada, viu? Adorei o nosso bate-papo. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Maravilha. E o Banjo de Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Banjo de Brasília, no Spotify, no endereço TV Banjo de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.